Nesse jogo você pode jogar com literalmente qualquer personagem E quando eu digo isso é literalmente Você pode simplesmente pegar o Dona Boluza e colocar ele pra tirar um x1 com o Homer Simpson Parece brincadeira, mas não é Isso é apenas Mugen Isso acontece porque basicamente Mugen foi criado pra ser uma parada completamente modificável Você aí agora pode fazer o seu personagem Ou melhor ainda, se você quiser você pode se colocar no jogo como um lutador Só não significa que vai ser algo bom Esse rolê de criação de boneco ficou tão cabuloso Que tinha uma rapaziada criando literais vírus Que eram personagens tão poderosos que destruíam seu computador Se acertavam um hit e levavam de base você e sua máquina Deus o tenha, finados computadores mortos por Mugen E só pra deixar bem claro, esse jogo não vive só de meme e vírus Afinal tem uma rapaziada que dá a vida pra fazer um boneco jogável e extremamente style Eu não tô exagerando, tem muito boneco maneiro Esquece essa parada aí de Mortal Kombat novo, Guilty Gear Olha o nome desses bagulho O rolê é torar um muguenzão no talo e botar o Steve do Mine pra sair na mão com o Barack Obama